Ô meu Deus do céu! Marcelão tá filmando, põe a mão pra... Não acho não, não acho não aí. Mas furou não? Estica o dedo, rapaz. Filma a cara dele. Ô medroso! Estica o dedo e a gente ia lá e aí ele tá lá. Ele tá chegando pra lá. Ai! Furu não, pô. É só apertar o botãozinho aí, Alexandre. Travou, hein? Mas tu gravou? Meu Deus do céu.